Eu era um homem revoltado E cheio de rancor Eu não sabia o que era a paz E nem tampouco o que era amor No céu não existia estrela O meu mundo era escuridão Pagavam como uma barriguilhão Sem décimes sem razão Até que um dia conheci alguém Dizendo feliz E me fez feliz também Confesso que a felicidade Eu não conhecia Com você eu encontrei o dia E recebem beijos no seu coração Até que um dia Conheci alguém Conheci alguém Que sendo feliz E me fez feliz também Confesso que a felicidade Que eu não conhecia Com você eu encontrei um dia E recebi juros de coração